Olá pessoal, meu nome é Sara Steyer e o tutorial de hoje é um olhão, um olho grego e um chaveirinho de olho grego, uma almofada e um chaveirinho. Esse vídeo é especial para a Maratona Handmade que está acontecendo no Instagram e essa aqui é uma ideia bacana, vou ter um guizozinho, olha só que bonitinho, dá para botar pompom, dá para botar outras coisas peduradas, eu gosto daqueles chaveiros bem grandalhões, sabe? Então eu fiz esse aqui para o dia dos professores, para os profs dos guris e elas adoraram, então é uma lembrança bacana para Natal agora, para os professores, para os amigos, para os familiares, é fácil de fazer, é o que a gente vai ver no vídeo hoje e esse comecinho aqui é igual da almofada, então eu vou dar as orientações para vocês seguirem aumentando para fazer essa almofada fofa de olhão, certo? Então o que acontece? As diferenças, tá? Esse aqui eu usei meio ponto alto, ele é todo feito em meio ponto alto e esse aqui ela toda foi feita em pontos altos para render mais, certo? Poderia ter sido feito essa daqui com um barbante mais grosso, com fio de malha, com fio duplo para render mais, mas eu quis aproveitar o mesmo fio que eu fiz o chaveiro porque eu já tinha nas cores, então eu estou numa vibe de não ficar comprando muito fio, eu não ia comprar de outra espessura, mais um preto, dois tons de azul e mais um branco, então eu fiz nessa espessura mesmo, ficou bem delicada, ficou bem bonito. Certo? Bora aprender! Olá pessoal! Bom, para fazer o projeto do chaveiro, vocês vão precisar de quatro cores que vocês tiverem da linha que vocês gostarem mais para trabalhar, que tiverem preferência, tem que ser um preto, um azul claro, um branco e um azul escuro, certo? E a agulha é compatível com o fio ou até um pouquinho menor, se quiserem que fique um pouco mais fechadinho, tá? Tesoura e os itenzinhos de chaveiro, né? Então aqui tem dos mais simplesinhos que a gente encontra, tem os que são separadinhos assim, a gente compra a argola separada para colocar, tem esse daqui que é bacana que tem o gancho e tem esse pendura calhuzinho aqui embaixo para ficar pendurado o chaveiro e as chaves aqui e aí na hora da colocação eu mostro esses aqui para vocês. E uma manta acrílica para o enchimento, certo? Para fazer o tassel, eu peguei uma peça de Lego do meu filho, que é para vocês enrolarem para fazer o tassel, mas vocês podem pegar um pedacinho de papelão, papel cartaz, tampa de plástico, qualquer coisa que vocês tenham no tamanho que vocês vão querer fazer o tassel, tá? Que seja um pouquinho mais firme para conseguir enrolar, certo? Mão na massa! Bom, a primeira cor que a gente vai usar é o preto. Esse aqui o preto vai ficar difícil de enxergar no vídeo, mas como eu já vou fazer a peça completa, eu vou fazer em preto mesmo e aí vocês podem ver também a decorrência dos pontos nas outras cores, porque é o mesmo ponto em tudo. Eu uso meio ponto alto, certo? Então, bora começar, ó. Vai do preto, claro, branco e escuro, tá? Aqui, essa peça que eu fiz e já deixei pronta com o fio cortado. Então, vocês façam a primeira, cortem. A segunda que eu vou fazer agora, vocês não cortem o fio, porque a gente já vai usar para costura dos dois juntos, tá? Aqui estão os fiozinhos arrematados atrás, que eu vou mostrar como é que a gente faz também. Então, vamos lá. Primeira coisa é o anel mágico. A gente vai dar uma volta aqui e vai puxar, ó, vai pescar esse fiozinho pra cá e vai segurar ele como se fosse um pontinho, ó, certo? Vamos fazer de novo, ó. Dá uma voltinha. Tá mais perto, dá a voltinha, certo? Esse aqui é o fio que tá comprido, ó. Esse aqui que eu vou pescar, ó. Ó, pesco esse fio, trago pra cá e na mesma linha comprida que tá lá, eu vou segurar aqui, ó, pra fazer um pontinho, tá? Esse fio que tá aqui dentro, ó, eu só vou tirar ele daqui pra depois ficar mais fácil da gente puxar, ó, eu vou deixar ele organizadinho aqui pra fora, certo? Daqui, eu segurei o pontinho, eu vou fazer mais uma correntinha, pra ficar como sendo duas correntinhas aqui. E vou fazer dentro desse anel mágico dez meio pontos altos, tá? Então, ó, o meio ponto alto a gente dá a laçada, vou colocar lá dentro, puxei e agora eu vou puxar tudo junto, ó, tira tudo junto. Fiz um, dei a laçada, puxei, tira tudo junto, ó, dois. Depois, na outra cor de fio, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Fiz dois, ó, fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O último, ó, é laçada, puxou, tira tudo junto. Fiz dez, tá? Vou pegar aquele fiozinho pequenininho que ficou aqui e vou puxar, ó, pra fechar bem esse miolinho aqui, ó, certo? Depois a gente vai apertar ele um pouquinho mais. Vou vir aqui na cabecinha da segunda correntinha ali que a gente fez, ó, vou colocar o ponto. E ao invés de puxar no baixíssimo no preto, a gente já vai puxar, ó, no azul claro, que é a segunda cor. Então, deixa eu pegar o fio do azul claro aqui, ó, fio do azul claro, puxei. E aí, eu vou trocar de cor, certo? Vou cortar o fio preto aqui e depois eu vou arrematar, todos no final, certo? Então, deixa eu tirar o preto pra cá. Vamos puxar, arrumar aqui pra conseguir puxar um pouco mais do azul. Ó, agora, pra subir, eu vou fazer duas correntinhas pra subir e vamos fazer o ponto, o meio ponto alto. Pra gente fazer essa segunda carreira, ela vai ser toda de aumentos. O que que é aumentos? Vão ser dois pontos dentro de cada buraquinho, certo? Então, aqui, ó, eu já tenho a correntinha aqui, eu vou fazer um aumento no mesmo lugar. Mas não é um aumento aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato aqui, ó. Quando a gente faz o aumento aqui, tá vendo que dá pra enxergar esse fio preto por cima, né? Então, eu vou colocar o aumento por aqui, ó, pra pegar atrás desse fiozinho preto. Então, isso aqui contou um ponto e o outro eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? No mesmo lugarzinho da onde tá a corrente, ó. Porque daí ela já sai juntinho o ponto aqui, certo? Aqui conta o aumento. Agora, em cada ponto que tem aqui, ó, em cada buraquinho aqui, que no preto eu sei que tá difícil de enxergar, ó. Eu vou colocar dois meio pontos altos, ó. Lacei, coloquei pegando os dois fios, tá? Puxei, fiz um. Fiz dois. Ó, tão vendo? Dois pontos no mesmo buraco, ó. No decorrer de toda essa carreira, a gente vai trabalhar só com aumentos. Então, em cada ponto de base, dois meio pontos altos. Ó, cheguei aqui no final. Como aqui eu já tenho o aumento e eu fiz um aumento junto com a correntinha, vocês lembram que eu fiz dez pontos, né? Então, a gente tem aqui, vamos ver a quantidade de aumentos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aumentos. Então, aqui eu vou fechar, certo? Ó, vou pegar aqui na... Um, dois correntinhas, ó, na segunda correntinha. E ao invés de puxar com essa cor, eu já vou puxar com o fio branco. Ó. Vamos puxar o fio branco aqui, certo? Vamos cortar o fio azul. Deixo pra arrematar depois tudo no final. E vamos continuar, ó. Duas correntinhas, certo? Agora, a gente não vai fazer o aumento junto aqui, porque a gente vai começar com um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento, certo? Agora, aqui vai dar pra enxergar mais a carreira de base, ó. No ponto seguinte aqui. A gente vai fazer um meio ponto alto e um aumento, ó. Que é quando faz dois no mesmo buraquinho. Um ponto, vamos rever o ponto alto, ó. Laçou, puxou, tira junto. Agora, no próximo, aumenta. Fiz um, fiz dois. Tá? Então, ó. Um ponto e um aumento. Dois no mesmo lugar. Um ponto e um aumento. Dois pontos no mesmo lugar. E assim, a gente vai fazendo até o final da carreira. Ó. Cheguei aqui no final. Tem que ficar sempre um ponto aumento e um ponto aumento, né? Então, ó. Eu comecei com as correntinhas. E aí, tinha um ponto e um aumento. Terminei aqui, ó. Aumento, um ponto. Falta um aumento aqui entre esses dois pontos. E eu vou fazer junto com a correntinha aqui, ó. Tá? Só que, em vez de colocar aqui, ó. Que vai ficar essa faixa azul ali em cima. Eu vou colocar aqui por dentro. Mas não é pegando só essa alça aqui, ó. É colocando a agulha lá aonde tá o início da corrente. Tá? Pra não ficar marcadinho, ó. Fiz a laçada. Ó. Procurei onde tava a corrente. Puxei. Fiz o meio ponto alto. Peguei a basezinha aqui, ó. Do começo. E vou puxar pra outra cor. Que é o azul. Peraí. Que deu um nó no meu azul aqui. Ó. Puxei. Certo? Vamos cortar o fio branco. Arrematamos depois. Meu azul saiu um nó de dentro do novelo. Mas vamos seguindo assim. Ó. Vamos lá. Duas correntinhas. Deu. Desfiz o nó do meu azul aqui. Ó. A gente vai fazer agora, ao invés de um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento no decorrer. Só que, pra começar, se eu for fazer aqui, ó. Um, dois e um aumento. O aumento vai ficar em cima de aumento. Sabe? E aí, fica um pouco marcado. Então, como seria dois pontos e um aumento, eu vou dividir. Pra começar, eu vou fazer um pontinho só. Tá? E já vou fazer o aumento. Tá? Aí, lá no final, também vai terminar com um pontinho. Tá? Em vez dos dois. Então, ó. Um ponto, um aumento. Agora, eu vou continuar fazendo dois, tá? Então, ó. Um. Dois. E um aumento. Ó. Vamos lá. Um. Dois. E um aumento. Um. Dois. São sempre dois pontos e um aumento. Que daí, são dois pontos no mesmo lugar. Tá? Isso até o final da carreira. Um. E um aumento. Ó, aqui no final, ficou um, dois, um aumento. E o último ponto que a gente vai fazer aqui, ó. Vai ser por dentro ali, igual que a gente fazia na... Pra fechar a correntinha, ó. Lá de dentro. Deixa eu colocar ele lá dentro. Último ponto. Puxei. Tá? Esse aqui não arremata, porque a gente vai continuar costurando. Eu só vou precisar desfazer esse meu nó aqui. Já retorno. Ok. Bom, espero que tenha desfeito o nó, a quantidade certa ali. Vamos arrematar isso aqui antes da gente costurar. Então, o que que a gente faz? Ó, eu passei do branco pro azul. Então, eu vou pegar o fio branco e o fio azul e vou dar um nozinho. Aí, eu passei do branco pro azul claro. Vou pegar o branco e o azul claro. E vou dar um nozinho. Ó, e aqui foi do claro pro preto, né? Vou dar um nozinho também. E depois vai ficar tudo aqui dentro, né? Posso puxar esse aqui mais pra apertar. Junta todos eles. Cuida pra não pegar o fio que tá usando. Eu vou diminuir um pouco aqui, tá? Agora, a gente vai pegar a outra parte, cuidando, né? Pra ficar com o avesso pra dentro. Vai colocar o fiozinho dele pra dentro. E a gente vai fechar fazendo ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai colocar a agulha em qualquer ponto do outro lado, pegando as duas alças, ó. E vai puxar, puxar. De novo, ó. Aí, coloca. Pegando as duas alças daqui e pegando as duas alças de trás. Puxou, puxou. Vai de novo, ó. Pega o próximo ponto. Pega as duas lá de trás. Puxa, puxa. Ponto baixíssimo. É esse que a gente puxa tudo junto, ó. Cuida pra pegar a alça dos dois. Porque se a gente pega só uma, vai ficar falhado, ó. Pega as duas alças. Ó. Aqui faltando um pedacinho, ó. Vamos pegar o enchimento. Não vou colocar muito. Porque eu não quero que ele fique com o ponto tão aberto. É só pra dar um ar de... De gordinho, sabe? Vou botar pro fundo. Depois eu espalho mais pra ajudar na costura. E continua fazendo o baixíssimo. Ó, terminei. Vou deixar ele mais arredondadinho. Vou cortar o fio. Vou cortar um pouquinho longo, porque depois eu vou esconder esse fio no... Junto com o tassel que a gente vai fazer. Vou passar aqui por dentro, ó. E vou puxar. Certo? Ó. Ele fica um gordinho assim, ó. Tá vendo? Não é uma bola. Oi? Não é uma bola, né? Mas ele é fofinho. Vamos fazer o tassel agora. Ok. Primeiro a gente vai pegar um... Um pedaço de fio. Vai cortar. Vai deixar separado aqui pra gente usar depois. Aí, tu pega o moldezinho de papelão, enfim, seja do que for. E vai dar voltas, ó. O que tu achar que vai ficar um gordinho bom aqui. Cortou. Tu vai tirar... Daquinha. E vai cuidar pra segurar essa parte aqui e não deixar escapar onde é o meinho, tá? Aqui na minha pecinha de Lego tranca, né? Mas... Mas sai. Ó. Segurei aqui, ok? Aí, eu vou vir com o meu fio que eu deixei separado. Vou passar aqui no meio. Vou dar um nó. Bem justinho. Um aqui. Mais um aqui. Dois. Deixo esses fios reservados pra cima. E vou cortar. Vamos ver o que que ficou perdido aqui. Todos aqui pra baixo. Depois, a gente vai cortar pra ajustar ele, tá? Agora... A gente... Deixa justinho assim pra baixo. Puxa uma folga de fio azul aqui. E vai passando. Vai fazendo a volta com o fio aqui. Mas bem justinho, tá? Bem apertadinho, ó. Ok. Acho que tá bom. Tenta cortar o fio, mas não curto. Mais comprido, porque a gente esconde ele aqui. Então, corta o fio mais comprido que o tamanho do tassel, tá? Vamos colocar esse fio aqui na agulha. Ó. E agora, a gente vai passar ele aqui por dentro dessa parte apertadinha, ó. E vai puxar, certo? Vou deixar pra cortar esse tassel aqui no final. Porque eu ainda vou prender ele no chaveiro. Ainda vai ter fio escondido aqui, tá? Vou pegar um desses dois fios aqui. Vou passar aqui dentro. E vou colocar aqui embaixo, onde eu arrematei. Ó. Tá vendo? Puxei. Vou pegar o segundo fio e vou dar nó. E vou amarrar o tassel no chaveiro. Bem justinho, tá? Ó, dois nozinhos. E agora, a gente vai esconder esses fios lá pra dentro. Ó. Tá bom? Tá bom pra dentro do tassel mesmo, ó. Tá? Cuida pra puxar devagarinho, pra não ficar aparecendo muito. O fio que foi o fio de acabamento do chaveiro, eu também vou esconder lá dentro, ó. Passar por aqui. Ó. E vou esconder aqui. Agora, que estão todos eles aqui. Que eu vou juntar. Ó. Fazer um ajuste de tamanho. Certo? Agora, nós vamos botar o chaveiro. Então, pra colocar o chaveiro, a gente pode colocar esse chaveirinho aqui, que é o mais comum que a gente vê no mercado. A gente abre essa argolinha última aqui e prende aqui, tá? Tem esse aqui que tem o mosquetão e aí a gente compra separado a argola do chaveiro, coloca a argola aqui, deixa a argola pras chaves e prende com uma argolinha também o chaveiro, tá? Ou com o próprio tecido, a gente pode prender. Tem esse outro aqui, que é o que eu vou usar aqui, que é o que tem um suporte pro chaveiro separado já da chave, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu não comprei a argolinha separada, então eu peguei a argolinha desse próprio chaveirinho aqui, ó, pra prender nele, só que eu preciso abrir. Então, eu vou pegar o alicate aqui. Ó. Vou abrir essa argolinha. Botei um guiso junto aqui, frufru, pra meu, vou passar esse aqui e vou passar, ó, vou cuidar pra ficar na retinha aqui em cima, ó, vou passar a argolinha aqui, peraí. Peguei um lado. Vou pegar os dois lados. Aqui, peguei os dois lados. Aí eu vou fechar essa argola. Posso colocar isso aqui, esse fecho pra não ficar com a ponta pra cá, vou botar lá pra dentro. Ó. Aí esse aqui é o meu chaveirinho, ficou o... Como é que diz? O mosquetão pra prender em algum lugar, o chaveiro pra colocar as chaves, o olho grego e um... e um guiso frufruzinho aqui, pra usar depois. Certo, pessoal? Quem mais fizer um chaveirinho, me marca aí pro ver, usa a hashtag da Maratona Handmade pra gente ver o que que vocês estão apontando de lembrancinha por aí. Bom, pessoal, vocês viram como foi tranquilo de fazer o chaveiro. Agora, pra fazer a almofada, e não ficar tão repetitivo no vídeo, ela segue a mesma proporção de aumentos do chaveiro, tá? Faz os pontos e um anel mágico, faz a segunda carreira só de aumentos, aí depois a próxima carreira, um ponto e um aumento. A outra carreira, dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento, quatro pontos e um aumento, cinco pontos e um aumento, até vinte e dois pontos e um aumento. Certo? Então, como eu já ensinei a técnica ali, a diferença é que em vez de fazer com o meio ponto alto, ela é toda de ponto alto. Eu vou deixar pra vocês, ó, dá pra ver bem o ponto alto aqui. Eu vou deixar pra vocês aqui na tela toda a receita escrita dessa daqui. Eu dividi as carreiras em pares pro aumento não ficar no mesmo lugar, como eu expliquei no chaveiro. E aí eu vou deixar um tempo mais longo no vídeo pra vocês darem o print da receita, pra fazer a almofada. E qualquer coisa vocês podem chamar aqui nos comentários, podem perguntar, enfim, tá aberto pra isso. Certo? Então eu peço pra vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, fazerem uma interação bacana aqui, me dizerem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que peça vocês sugerem pro canal. Certo? Um beijo, até a próxima e fica a tela o print da receita da almofada. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.